Oi, meus amores, bom dia. Vamos dando continuidade aos estudos de língua portuguesa, tá? A aula de hoje é sobre linguagem verbal e linguagem não verbal, lembra? Linguagem não verbal são as falas dentro dos balõezinhos na história em quadrinho. E a linguagem não verbal são as expressões. Então, ali, ó, por exemplo, maçã nem pensar, olha a cara dela, né, de nojo, né? Maçã nem pensar. Olha o outro balãozinho. Chá nem pra dormir, né? A expressão de nojo, que não gosta, não quer tomar chá. E olha lá a expressão da abóbora, né? Adoro, né? Ela até mudou a afeição do rosto, né? Porque na história em quadrinhos, a cinderela chega, né? Numa carruagem, que é uma abóbora, né? Então, ela adora abóbora. O texto, olha lá, leia o texto a seguir. Maçã nem pensar. Chá nem para dormir. Adoro abóbora. O texto que você leu é uma tirinha. A tira é um gênero textual que, para construir o humor, utiliza-se as linguagens verbal e não verbal. Como também é o caso das histórias em quadrinhos. A junção de duas linguagens, texto e imagem, constrói o significado da mensagem a ser transmitida. É isso mesmo, junta os dois. A afeição, a expressão do rosto e a fala, que fica dentro do balãozinho, né? Verbal é a linguagem que utiliza palavras como forma de expressão. Exemplos, um poema, uma carta, né? O grito de gol. E não verbal é a linguagem que não utiliza palavras como forma de expressão. Apenas imagens ou sons como um quadro, um semáforo, uma melodia, né? É a expressão, tá? Ali na história em quadrinhos, nós conseguimos, a linguagem não verbal ali, nós conseguimos identificar o quê? O nojo que a personagem tinha de chá, né? Aquele desprezo, ah, chá nem para dormir, né? Maçã nem pensar, né? Ela mudou. E já na abóbora, ela tava com a expressão toda feliz, né? Porque gosta de abóbora. Vamos lá. Observando a personagem branca de neve no primeiro quadrinho, responda as questões. Que elementos da linguagem não verbal revelam que ela não quer maçã? Sua expressão facial, né? Ó, sua expressão facial de nojo, né? Ela mudou o rosto dela, o nojo de maçã, tá? Então, é sua expressão facial de nojo da maçã, tá? Que elementos da linguagem verbal revelam que a personagem não quer maçã? Verbal. É a hora que ela fala assim, ó, lá no quadrinho. Maçã, nem pensar, tá? Verbal é o que tá dentro do quadrinho, é a fala do personagem, verbal, tá? Não verbal é a expressão facial. Número 2. Observando a personagem Aurora, no segundo quadrinho, responda as questões. Que elementos da linguagem não verbal revelam que ela não quer chá? A expressão facial de desprezo. Chá nem para dormir, né? Ela fez aquela cara também de nojo, né? Uma expressão de desprezo, tá? Então, é a expressão facial de desprezo do chá. Ela não gosta de tomar chá. E depois a letra B. Que elementos da linguagem verbal revelam que a personagem não quer chá? É quando ela fala assim, ó, chá nem para dormir. Verbal é o que tá dentro do balãozinho da fala, né? Número 3. Ao contrário das histórias em quadrinhos, quando a sua extensão, as tirinhas, tem apenas uma linha, normalmente dividida em três quadrinhos. Normalmente as tirinhas são em três quadrinhos, né? A história em quadrinhos pode ser maior, né? Então, ao contrário das histórias em quadrinhos, quando a sua extensão, as tirinhas, tem apenas uma linha, normalmente dividida em três quadros. Além disso, apresentam situações engraçadas ou críticas provocadas, muitas vezes, por referências a situações externas e de um conhecimento prévio dos leitores. E é verdade, ali todos nós já conhecemos a história da Cinderela, da Branca de Neve, né? Releia a tirinha e responda por que a Cinderela adora abóbora. Essa é fácil, né? Por quê? Porque na história da Cinderela, ela chegou no baile, numa carruagem em formato de uma abóbora, não é verdade? Tá? Então vocês vão escrever. A Cinderela adora abóbora. Por quê? Porque na história infantil, né? Quando ela se transformou em princesa, ela chegou numa carruagem em formato de uma abóbora, né? Outra estratégia utilizada nas tirinhas para despertar o interesse do leitor é brincar com o sentido das palavras. O que também traz humor ao texto. Leia a tirinha seguida. Adoro massas e molhos, sou italiano. Adoro frutas e verduras, eu sou vegetariano. Amo doces, sou doceriano. Doceriano nem existe, né? Só que, o que aconteceu ali? Ó, italiano, ano, no final. Vegetariano, né? Doceriano. Então, para dar sentido na tirinha, para despertar a curiosidade, para despertar aquele humor, as palavrinhas rimaram, né? A palavra doceriano não existe. Para que ela foi criada? Ela foi criada para quê? Para provocar um humor na tirinha, né? Só para provocar um humor ali, para entrar na brincadeira, tá? Que modelos foram usados para criar essa palavra? O italiano, vegetariano, doceriano. São palavras que rimam, tá? Então, eles escolheram essa palavra, inventaram essa palavra para rimar, tá? Que modelos foram usados? As rimas, tá? As palavras com rimas, né? Número 5. O importante em uma tira é gerar surpresa e garantir a quebra de expectativa. Ou seja, apresentar algo que seja diferente daquilo que todos esperavam. Leia a tirinha seguida. Adoro feira livre. Engraçado. Você nunca come frutas e verduras? Não mesmo. Só que ela queria o quê? Comer um pastel, né, gente? Então, quando a primeira personagem afirma que adora ir à feira livre, o que a gente espera, né? Que ela vá comprar o quê? Coisas saudáveis. Frutas, verduras, né? A gente não imagina o pastel, na verdade, né? Então, aqui, quando a primeira personagem afirma que adora ir à feira, o que se espera? Que ela vá comprar frutas e verduras, tá? Comidas saudáveis que vende na feira, né? O que acontece no último quadrinho? Era o que se esperava? Não, né? O que aconteceu? Ela foi na feira para comer pastel. Ela não foi na feira para comprar frutas e verduras. Nada saudável, né? Agora, aqui eu vou deixar de tarefinha, tá? Atenção para as características do gênero textual, tirinha. Trabalhar com elementos de linguagem verbal e não verbal em uma relação de dependência para que o sentido do texto seja completo. Então, aqui, a gente precisa procurar palavrinhas que rima, né? Para dar sentido. Tem intenção ou crítica de humor, né? Então, quando eu for criar uma historinha, uma tirinha, eu tenho que inventar algo que tenha humor, que vá fazer as pessoas rirem, né? Tem extensão, tem extensão e delimitada, apenas uma linha, ou seja, uma tira. É publicada em jornais, revistas e sites. Trata de temas cotidianos para despertar o interesse do leitor. Contraste de opinião, ressignificação de palavras e quebra de expectativas, surpresas, né? Então, aqui, vocês vão criar uma tirinha, tá? Vamos criar uma tirinha? Relie as tirinhas que você conheceu ao longo da unidade. Crie personagens e imagine o que cada uma delas poderia procurar ou descartar em uma feira. Pense no que cada personagem pode dizer para a sua tira se tornar surpreendente. Planeje como será cada quadrinho. Escreva suas ideias aqui nessa linha. Então, você vai escrever, você vai inventar uma tirinha, tá? Lembrando, são três quadrinhos, tá? E inventam, cria personagens, tá? Cria balõezinhos de fala. E aqui, na página 157, você vai desenhar. Você pode deitar o livro, tá? Porque se fizer em pé, tem pouco espaço. Então, se quiser fazer as tirinhas maiores, pode fazer ela maior, tá bom? E aí, vocês vão fazer o desenho, o balãozinho da fala, tá bom? E naquela aula ao vivo, eu quero que cada um, né? Vou deixar um momento para cada um contar a sua historinha, tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo, até amanhã. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau. E aí, tchau.